Hoje, dia 25 de março, estamos aqui no Cartódromo de Registro para presenciar o primeiro campeonato de Sontane e Rebaixados da cidade. Vamos conferir como está o evento. Vamos conferir como está. Estamos aqui no campeonato de Sontane e Rebaixados de Registro com o pessoal de suspensão da equipe Garagem e do pessoal de som da conhecida Arte Sonde. E vamos aqui entrevistar um dos responsáveis por essa equipe. Qual o seu nome? Adams. Qual o nome da sua equipe responsável? A gente tem suspensão da loja Garagem e o som é feito na Arte Sonde. Agora, fale-nos um pouco mais sobre esse som de vocês e sobre essa suspensão ar super bacana do carro. Aqui é uma suspensão rápida que a gente colocou no carro. Falhou! A gente está trabalhando com uma suspensão de meia polegada e a gente está com um sistema de som mais para qualidade aqui, feito na Arte Sonde. Reparei que o controle de vocês é tudo sem fio, super bacana. Se alguém que estiver interessado em colocar essa suspensão, onde ele tem que ir? A loja fica perto do Hospital São João, é só falar com o Thiago e pedir para fazer uma suspensão ar que fica bom. E esse som de vocês aqui, qual a potência dele? A potência é 1000 IC, RMS, cada alto-falante e tem as cornetas, fica bom. A potência é 1000 IC, RMS, cada alto-falante e tem as cornetas, fica bom. A potência é 1000 IC, RMS, cada alto-falante e tem as cornetas, fica bom. A potência é 1000 IC, RMS, cada alto-falante e tem as cornetas, fica bom. A potência é 1000 IC, RMS, cada alto-falante e tem as cornetas, ficam bom. Estamos aqui mais uma vez no Cartódromo de Registro para mais uma entrevista com o Renan da equipe Porradão com o pessoal da equipe Zaca e vamos perguntar um pouco para eles sobre essas belas fiorinas que estão aqui e qual o valor inicial de investimento para alguém que queira começar nessa área de som Bom, Renan, boa tarde Essa fiorina de vocês, estou reparando que ela é bem equipada Qual a potência dela? Primeiramente, boa tarde a todos da entrevista Olha, a potência certa mesmo A gente está tocando hoje em dia com dois módulos de 40 mil e o alto-falante de última geração da Hard Power de 2.550 a remessa E assim, alguém que queira começar nesse ramo de som, tuning para o cara que quer investir num som legal, num som bacana Qual o valor mínimo que ele pode, ideal para o cara? O cara serve para você fazer essa pergunta esse aqui é lojista, dono de loja esse daqui, ele sabe certinho o valor, tudo certinho Estamos agora com o Zaca, da equipe Zaca Sound Car e a gente quer saber, Zaca, qual o valor que uma pessoa pode investir de começo para um som bom e bacana para que ele possa destacar no meio dos outros? Cara, se o cara quiser montar um somzinho básico para o dia a dia, quatro falantes, módulozinho, quatro cornetas vai gastar em torno de uns 2.500 reais aí ele vai estar com som bom já para estar saindo já em destaque aí no meio do pessoal E vocês estão também competindo além de como demonstração de uma equipe de Curitiba? Estão só para demonstração ou estão para o campeonato também? Cara, a gente participa do campeonato e também para a divulgação da marca A gente ganha mais nosso objetivo principal é divulgar a marca sempre e competição, às vezes a gente participa também Vocês querem deixar um recado para o pessoal que vai nos assistir? Foi um evento maravilhoso aqui a primeira vez que a gente participou aqui em registro mas o evento está de parabéns e na próxima estamos aí de volta pode esperar que nós estamos dentro E você, Renan? Então parabéns também pelo evento e nós estamos aí de volta na próxima a gente vem de longe, mas estamos sempre presentes Muito obrigado pela entrevista e um bom trabalho É isso aí galera Vamos botar lá pra cá e um samba e um bom trabalho e o pessoal Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vale, lógico que vale. E você é de registro mesmo? Não, sou de Jacupiranga. De Jacupiranga. Tem bastante gente de lá. Nós estamos separando, tem muita gente de fora. Então, até o pessoal de Jacupiranga, até Curitiba vieram aqui. E você é mais uma representando o pessoal de fora, que vem prestigiar esse excelente evento. Isso, vim de Jacupiranga. Então, agradecemos. A galera comigo de Cajati também. Então, está tudo em ordem. Vocês adoraram o evento. Muito legal. Agradecemos. Obrigado. Estamos aqui novamente no Cartódromo de Registro com a Marília. E vamos perguntar o que ela está achando deste grande evento. Marília, boa tarde. O que você está achando desse evento? Boa tarde. Eu estou achando muito legal. O pessoal está muito animado. E assim, está uma bagunça muito grande. E você conheceu muita gente nova aqui. Valeu a pena ter vindo? Valeu a pena ter vindo. O pessoal, muita gente nova, muita gente legal, muita gente bonita. Agradecemos pela sua entrevista. E você autoriza a gente a postar no portal as imagens da nossa entrevista? Sim, sim. Eu vou ser a primeira a estar olhando lá. Tudo bem. Esse aqui é o endereço. Vamos entrar e já vai estar lá, acho que terça-feira mais ou menos. Tá, obrigada. Estamos diretamente do Cartódromo de Registro, no primeiro campeonato de São Tânio em rebaixados de registro. E com imagens do Carlos Taite e comigo, Matheus Beraldi, diretamente do Cartódromo de Registro para o portal cw.com. Acesse. E com imagens do Cartódromo de Registro, no primeiro campeonato 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 de Reg